Asas, livres Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não entende Você não me vê, se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo, por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você nem sente Tão distante, tão indiferente Fide tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você nem sente Tão distante, tão indiferente Fide tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Andei por esse mundo afora Tomei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda a minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Suportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É tão triste dormir E acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Asas Livres Somos apaixonados Essa moça me fascina Me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo no seu corpo Ela me faz delirar Quando ama me transforma no gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante Sou estrela Ela é quem me faz voar Um doce tentação Minha razão Meu bem querer E é você quem diz Que eu quero tudo com você Um doce tentação Quero fazer amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh, 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 oh Ou-ou-ou, 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 ou-ou-ou Tem mais sucessão! Asas livres Eu sei é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estavas me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que ia acontecer É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e num bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando eu vi alguém dizer seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu conheci um amigo seu Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero E é você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero E é você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te chamo Asas Livres E essa aqui pra quem tá sofrendo Deus eu te chamo Deus como eu quero Essa mulher pra mim Com ela eu te chamo Essas nordestina Essas nordestinas sabem conquistar Eu te chamo Me apaixonei Me apaixonei Só em te olhar Quando eu te chamo Quando eu quero Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me apaixonei Só ela me faz bem Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra me amar Deus como eu quero Essa mulher pra mim Com ela vou Até o fim E essas nordestinas Sabe conquistar Me apaixonei Só em te olhar Quando eu quero algo Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres viajar Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você Por você eu faço tudo Só pra te amar Se queres viajar Asas Livres Uma velha está queimando Hoje é o nosso aniversário Está fazendo hoje Hoje o ano Que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama Ainda queimo a esperança Eu só sei que a saudade Ainda queima o coração Meus parabéns agora E feliz aniversário Se estás feliz aniversário Depois que você me disse adeus Depois que tudo acabou Todo dia Todo dia Meus parabéns agora Meus parabéns agora E feliz aniversário Meu amor Se estás feliz aniversário Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo E agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Asas livres Somos apaixonados Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a serenha do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Yeah, yeah Digno Yeah, yeah Digno Yeah, yeah Digno Digno Asas Livres Essa aqui fez sucesso em todo o Brasil Vem cantar assim, ó Cada sorriso uma flor Lembrando Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Asas Asas Livres Cada sorriso uma flor Lembranças do meu coração Sentado Sentados no sofá da sala Falamos Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias Memórias de um filme de amor Que terminou Que terminou em traição Pegue todos Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração 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 Asas Ligas Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Rafinha vai chorar Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro Eu quero ser um pássaro Eu quero ser um pássaro Com você Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz Eu vou viver em paz Eu vou viver em paz com você Eu vou viver em paz com você De repente ficou sério Quem sentia atração Se deixou adormecer de tanto amor Desvendou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Um futuro pra nós dois Lágrimas, chuva de arroz Solidão nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Eu não soube te amar Eu não soube te amar Magoei quem me fez sorrir Preciso ouvir você me perdoar De repente ficou sério Quem sentia atração Quem sentia atração Se deixou adormecer de tanto amor Desvendou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Um futuro pra nós dois Lágrimas, chuva de arroz Soledão nunca mais Soledão nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Eu não soube te amar Magoei quem me fez sorrir Preciso ouvir você Preciso ouvir você Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Asas lindas Mais um dia deprimido De sofrimento e solidão Vagando pelas ruas Procurando solução Sem saber qual o motivo Por que razão você me deixou E ela sem muito entender Aliviou a minha dor Foram quase cinco anos De economia pra casar E no ato da cerimônia Você me pede pra voltar Eu te amava mais que tudo Nunca neguei o meu amor E após a reconciliação Que veio a traição Não, eu nunca te entendi Se não querias me amar Porque me fez reconquistar Eu jamais posso entender Por que motivo, por que razão Você surgiu pra me fazer Sofrer Foram quase cinco anos De economia pra casar E no ato da cerimônia Você me pede pra voltar Eu te amava mais que tudo Nunca neguei o meu amor E após a reconciliação Que veio a traição Não, eu nunca te entendi Se não querias me amar Por que me fez reconquistar Não, jamais posso entender Por que motivo, por que razão Você surgiu pra me fazer Não, eu nunca te entendi Se não querias me amar Por que motivo, por que razão Você surgiu pra me fazer Sofrer Asas Libres Somos apaixonados Quantas vezes eu chorei De saudade eu te liguei Mas não adiantou Não levou fé Que eu daria a volta por cima Que te arrancaria Que te arrancaria A minha vida E hoje estou aqui Me curei da ilusão E agora Você perde o meu perdão Mas não vai ter Pois magoou O meu coração Magoou meu coração E agora arrependida Tá pedindo pra voltar Só atendi o telefone Para te falar Para te falar Não me ligues mais Melhor pra você Sem continuar Vou deixar ela atender Tá doendo Eu sei Outra em seu lugar Acabou o amor Vai doer Mas vai passar Não me ligues mais Melhor pra você Sem continuar Vou deixar ela atender Tá doendo Eu sei Outra em seu lugar Acabou o amor Já tem outra em seu lugar Olha Vai doer Mas vai passar E agora arrependida Tá pedindo pra voltar Só atendi o telefone Para te falar Não me ligues mais Melhor pra você Sem continuar Vou deixar ela atender Tá doendo Eu sei Outra em seu lugar Acabou o amor Vai doer Mas vai passar Não me ligues mais Melhor pra você Sem continuar Vou deixar ela atender Tá doendo Eu sei Outra em seu lugar Acabou o amor Já tem outro Em seu lugar Olha Vai doer Mas vai passar Asas Libres Sucesso hoje Sucesso sempre Olho no espelho Vejo meu olhar Fico com a esperança De te encontrar Sinto no meu peito A dor Dá vontade de gritar Olho da janela E vejo ao luar Brilho das estrelas Vento a soprar Meu Deus Meu Deus Me diga por favor Como mel da flor E pra sempre vou te amar Laia Laiá Laiá Asas Livres Aqui a paixão Pra toda a vida Somos apaixonados Hoje o casal, me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Dito em silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual o vento que sopra As gotas de ovário Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando te encontrar Não ligue Oh, não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Asas livres Moça, você me pergunta Eu não sei responder Por isso eu fico aqui calado Sem saber por quê Eu que sempre fui valente Forte e sangue quente Não sentia dor Moça Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo Do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo E tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na flor No beijo do beija-flor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá no meu amor Tá na flor No beijo do beija-flor Tá na flor Nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Oh Tá fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia, às vezes, a gente se encontrar Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudades de você Que saudades de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande e só existia o caminho Um dia sem perder a razão, você foi embora Não quis nem saber e eu fiquei tão sozinho Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Asas livres Asas livres Nem quero saber Seu clima é pra arrumar se eu vou deixar correr De onde sou vem Se tem alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem Perigo é pra falar Perigo é ter você assim sorrindo Asas Asas Mas pode ser minha mulher Mas pode ser minha mulher Como louca eu faço qualquer coisa Pra ganhar Pra ganhar um beijo Você é pra ganhar um beijo Você é dona do meu corpo Você é dona de mim 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 Perdoa por eu ter me perdoado Na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter te preparado E me guardado Pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro Faz o que eu preciso Eu não quero Eu não posso te obrigar Para me querer Na sua vida Desenganos Sei Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não posso Eu não vou Forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo Tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo Tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Asas Asas Negros Já tentei tirar você Dentro de mim Já tentei tirar você Da minha vida Enfrentei o mundo Por você Mas você Só queria me perder Sempre Sempre indo atrás De outra emoção Não sabendo Não sabendo que tudo isso É ilusão Não sabendo que tudo isso E sempre nosso amor Chegando ao fim E esquecendo tudo Até de mim Não aguento mais viver assim Já perdi tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo Perdoe Pra nós dois Nunca pensei em que fosse assim Nunca pensei em que fosse assim Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Speaker 5 Já perdi tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Vou correr atrás de ser feliz Atenção 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri